O prefeito Rafael Calef e o vice-prefeito Agostinho Menegate apresentaram na manhã desta segunda-feira a equipe de trabalho à frente das secretarias e departamentos municipais. São sete secretários e dois presidentes de autarquias. Pessoas qualificadas, um time feito, escolhido a dedo e eu tenho certeza, tenho plena confiança em todas as pessoas que hoje foram nomeadas para servir a população de São Lourenço do Oeste e fazer uma bela gestão. O chefe do executivo pediu responsabilidade e comprometimento ao grupo, além de outros compromissos. Honestidade, trabalho e acima de tudo, respeito com as pessoas, usar da empatia, se colocar no lugar dos outros para tentar resolver o problema que acontece no dia a dia de todos nós, lorencianos, enfim, brasileiros. Novo mandato, quatro anos de muitos desafios e a batalha contra a pandemia que continua. O maior desafio que eu vejo nesse momento é nós enfrentarmos a pandemia, voltar às aulas em meio à pandemia, é ter a vacina, é ter essa cura para nós voltar à normalidade, que está insuportável, né? Enfim, mas eu tenho certeza que essa equipe vai dar conta de tudo o que foi para eles proposto. O plano de governo nosso é extenso e vamos fazer com que aquilo que nós nos propomos para a sociedade seja cumprido nesses próximos quatro anos. Sobre a vacina, o município vai seguir o Plano Nacional de Imunização. Nós vamos participar do Plano Nacional de Vacinação. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um dos melhores do mundo e nós temos que largar um pouco a política e atender as demandas da medicina, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e, para tanto, nós temos que entrar no Plano Nacional de Vacinação.